Olá a todos. Bem vindos a mais um vídeo do box office nacional e internacional. Adicionalmente vou também mencionar algumas curiosidades no mundo do cinema. Coisas que se andam a passar devido à nova pandemia. Filmes que vão ser lançados mais cedo. E que vão também estar disponíveis para visualização no conforto dos nossos lados também mais cedo. De seguida como sempre vamos falar do box office nacional. Que utiliza como referência o site do cinema e audiovisual português. Que felizmente eles colocam lá todas as informações atualizadas. Falemos então do ranking do fim de semana. O filme do Vin Diesel disparou para o primeiro lugar. Como já era previsível. Com 500 hidratações e uma receita bruta de 14.221 euros. O caminho de volta em segundo. The Gentleman em terceiro. O filme do Gary Ritchie continua a ter uma boa prestação. E um bora lá e o homem invisível. Principalmente este homem invisível. Tem tido performances espetaculares. Curiosamente. O Sonic passou para décimo. E o Birds of Prey passou para décimo quinto. Que foi uma queda acentuadíssima. Sobre a semana que passou. Temos o Borulá ainda em primeiro lugar. E o Bloodshot teve o segundo. Tomando então o pódio como vimos no quadro anterior. Vamos então para o box office mojo. Para os números internacionais. Que é o site que uso como referência por norma. E a nível internacional e quase em boa parte dos países. Bloodshot ficou em primeiro. The Call of the Wild. Este filme que já tinha mencionado anteriormente. Está previsto ter uma perda na ordem dos 100 milhões. Agora deve ser maior devido à nova pandemia. Vamos então aqui. Somente falar nos Estados Unidos no fim de semana. Como podem ver de 13 a 15. A Onward. Que é o Borulá. Esteve em primeiro lugar. Falando aqui do Bloodshot. Com um orçamento de 45 milhões. Eles certamente precisariam fazer cerca de. Talvez 130 milhões. Para chegar ao filme. Começar a ter algum lucro. No entanto. O filme vai perder imenso. Tal como todos os filmes foram lançados na semana passada. Por causa do novo vírus. Que se encontra a afetar o mundo inteiro. Quem já viu este filme Bloodshot. Indicou-me que é uma espécie de filme. Ao qual o universo da Marvel já nos habituou. O que curiosamente está a acontecer. No Rotten Tomatoes. Há uma discrepância enorme. Entre a opinião do público. E a opinião dos críticos. Os críticos ganham 31%. O público está moderado. Até está satisfeito com o filme. No entanto. No IMDB. No IMDB. A malta tem sido mais moderada. Já no 5.7. Como sempre. Eu uso o IMDB para. Para referências. Sobre este Bloodshot. Sobre quem é a personagem. Eu aconselho. A quem perceba inglês. Claro. Ver. Este vídeo. The Varian Comics. Que é. Em que eles explicam toda a história. Desta mesma personagem. De banda desenhada. É dizer que vídeo-jogos. É um hábito. Pronto. Isto foram os números. Para o fim de semana. E para a semana. Agora vou falar. De outras notícias. Que andam a circular por aí. A Disney. Não sei. Se já viram. Tem sofrido imenso. Aliás. Os mercados têm sofrido imenso. Com a nova pandemia. No entanto. A Disney. Acho que tem sido. A que está a levar mais. Levou um rombo todo também. Como podem ver. Neste último mês. Aqui. Até no dia 14. 19 de Fevereiro. As suas ações. Valiam 141 dólares. Agora estão a valer. 85 dólares e 16. Isto. Agora neste momento. Está nos 80 e 41. Como tal. Há sempre agora a especulação. Já. Está a circular. Que os analistas. Andam a dizer. Que a Apple. Poderia. Adquirir a Disney. Por causa destas mesmas. Desta mesma quebra. Não é de todo descabido. Porque. A Apple. Também tem. Implementado. E é recente. O seu serviço streaming. No entanto. A Disney. Já tem o seu serviço streaming. Bem implementado. No qual. Não sei se sabem. O Frozen 2. Já foi disponibilizado. Por exemplo. Portanto. Não é assim. Uma coisa. Tão descabida. Duvido para acontecer. No entanto. Considerando que. Estão a haver estas quebras. E as empresas. Estão. A ficar desvalorizadas. Vai ser interessante. Nas próximas semanas. Ver se vai haver. Algum movimento. Nos bastidores. E de aquisições. Agora vamos falar. De filmes. Que vão ser lançados. Birds of Prey. É um deles. O filme. Vai estar disponível. A partir do dia. 24 de Março. Para. No VOD. No Video On Demand. Onde poderão adquirir mesmo. Já está confirmado. Está aqui a indicar. 19.99 dólares. Portanto. O valor para euros. Certamente. Será aproximado. 20 euros. Possivelmente. Outros filmes. Que vão ser lançados. É. O Invisible Man. The Hunt. Do The Universal. E também. O Trolls World Tour. Estes filmes. Já vão ser lançados. No entanto. Estes. Apenas. Vão ser lançados. No próximo dia. 20 de Março. Ou seja. Já daqui a dois dias. Onde. Poderão. Adquirir os mesmos. Também. Pelos tais. 20 euros. Falando de lançamentos. Um dos lançamentos. Mais esperados. Sem dúvida. O Da Viúva Negra. O filme do universo cinemático da Marvel. Esse filme. Infelizmente. Foi adiado. O filme está feito. No entanto. O Gordon. Especula. Se vai ou não. Ser disponibilizado. No Disney Plus. Para as pessoas verem. E para a Disney. E a Marvel. Tentarem capitalizar. De alguma forma. A produção do filme. Eles investiram. Eles investiram muito dinheiro. Têm que ir buscar. Esse valor. A algum ano. Não é. E certamente. Havia. Uma boa quantidade de jantar. A aderir ao serviço. Nem que fosse só. Para assistir. Ao novo filme. da Scarlet John Burton. Portanto. Pode até. Ser uma boa estratégia. Para a Disney Plus. Ok. Sobre notícias. Estamos. Despechados. Agora. Só falta é uma coisa. Que no meio disto tudo. No meio desta pandemia. Houve uma coisa curiosa. De um ator. E de um artista. Que praticamente toda a gente conhece. Que é o Jared Leto. Foi curioso. Que eu vi isto. Assim que ele escreveu. Assim que ele publicou. Eu vi isto. Basicamente. O Jared Leto. Teve 12 dias. Isolado. Numas instalações. No deserto. Em meditação. Ele e mais algumas pessoas. E não tinham qualquer. Meio de. Informação. Comunicação. Não sabiam de nada. Do que é que se passou. Portanto. Ele ontem. Saiu. Esse isolamento. E. Acordou para a vida. Ué. E o quê? O que é que se passa? Vem. Lá está. Jared Leto. Bem vindo ao mundo. Pronto. E. Como sempre. Agora. Considerando. Que. Temos. Esta pandemia. Não sei. Se me vai ser possível. Continuar. A fazer. Este género. De vídeos. Vou ver. Como é que vou fazer. Por nome. Eu lanço. Dois. Tempo. A quarta-feira. Possivelmente. Até faço. Ao contrário. Do que faço. Com os. Dois. Videojogos. Faço. Sobre. Entretenimento. Sobre. Novidades. Do cinema. De quarta. A quarta. Ainda. Equacionar. O que é que. Vou fazer. Aqui. No entanto. A única coisa. Que. Posso. Vos dizer. Mantenham-se. Seguros. E. Cuidem de vocês. E. Em breve. Vão estar. Todos. Não se esqueçam. De fazer. Like. Subscrever. Carregar o sino. Para terem notificações. Sobre. Novos. Vídeos. Que. Em breve. Irei. Colocar. Novos. Novos. Tchau.